E quem vai fazer hoje uma receita minha, 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 que é paixão nacional, a minha querida Roberta, que vai fazer aquele tradicional creme de galinha. Quem não gosta de creme de galinha, né? Não tem quem não gosta de creme de galinha, né, Roberta? Ninguém, não tem, é ser humano. Olha aí, como está? Bom dia, tudo bom? Bom dia. E hoje vamos fazer um creme de galinha, gente. Adoro creme de galinha, adoro. O Rafael José também adora. Eita, creme de galinha é uma delícia mesmo. É uma delícia, né, Roberta? E assim, é razoavelmente fácil. Muito fácil, muito fácil. Eita, mas para você tudo é fácil, Roberta. A dificuldade é só cozinhar o frango, gente. É, né? É, mas a gente já compra o frango prontinho lá no Ferreira. Então a gente só faz o quê? Temperar, cozinhar. E você tempera aí na sua casa do jeito que você quiser. Então tá ótimo. Se ela tá dizendo, é assim mesmo, né, minha gente? Bom, e falando em Ferreira Supermercado, a gente vai trazer dica do Ferreira Supermercado também pra você que está aí já ligadinho no nosso programa. Sefone, é quinta-feira, dia de fazer compras. É quinta, quinta do mais frio, mas também tá tendo super oferta aí do Mês das Mães, especial. Tá bom? É ofertas imperdíveis e incríveis com promoções aí que você não pode perder. Tá certo? Falando nisso, você pode também pedir o nosso delivery. Fica à vontade. A gente deixa na sua casa, no seu restaurante, se tiver faltando alguma coisa. Fala com a gente pelo 9480-9936. 99480-9936. As ofertas que você acompanha em primeira mão, viu, gente? Falando nisso, cadê, meninos? É as ofertas que a gente tem hoje aí. Olha aí, ó. Quinta-feira gelada, tem bebida Ice Cabaré, é R$5,58. Cerveja Budweiser, puro malte long neck, R$330,00, R$4,58. Que mais? Cerveja Brahma, puro malte, duplo malte, na verdade, R$3,18, de R$350,00. Cerveja Devassa, 350 ml, por ml, 350 ml, puro malte, R$2,48. Tem o que? Também cerveja Heineck, puro malte long neck, R$4,48. É a quinta gelada chegando com muita promoção pra você. Tem refrigerante Pepsi, Pet, um litro R$3,98. Gente, preço tá maravilhoso. Tem ali um tinto, quinto do morgado, R$13,98. Pra você confraternizar, pra você levar pra sua casa, pra sua família. E lembrando que também tem agora o Boteco do Ferreiro, onde você pode ter o seu delivery aí, e ainda tem um descontão aí pros seguidores da Estefânia também, tá? Descontão logo aí na sua primeira compra. Então já vai lá, entra no nosso Instagram, já faz o seu pedido, já garante aí uma quinta maravilhosa pra você e pra todo mundo. Você vai receber alguém em casa, você vai aprender o quê? Fazer o nosso... Creme de galinha. Creme de galinha. Já vai comprar aí a bebidinha gostosa com... Pra acompanhar. Pra acompanhar, acho justo. E como que a gente começa aqui o creme de galinha, hein? Aqui nós vamos começar, em casa você vai temperar o frango, fizer o frango do seu jeito, com o seu tempero. Temperinho que você gosta, né? É, temperinho que você gosta. Aí aqui nós vamos esquentar um pouquinho de óleo, o margarino que você tiver em casa. Pode ser óleo ou margarino? Pode ser óleo ou margarino. Aí você vai colocar uma latinha de milho verde. Ah, primeiro vai colocando os ingredientes. Os ingredientes, é. Vamos dar uma refogada nesses ingredientes aqui, tá? A azeitona e o cheiro verde. Ah. E aí a gente dá uma refogada. Depois que a gente refogar tudo, a gente coloca o frango. Depois a gente coloca o leite. O caldo do cozimento é importante, tá? Não joguem o caldo do cozimento fora, porque é ele que vai dar o sabor no nosso creme de galinha. E você temperou o franguinho, viu? Isso. Você vai guardar 500 ml desse caldinho pra gente poder dar aquele sabor no nosso creme de galinha. Tá bom. Então aguenta aí, que daqui a pouquinho você vai colocar aí os outros ingredientes. Você me espera, tá? Pode deixar, tá? Eu espero, pode deixar. Você me espera, que daqui a pouquinho eu volto. Pronto, a gente colocou o creme de leite e o frango, tá? Eita, mas tá bonito aí, boa, Nerta. Aí nós estamos só dando uma refogadinha, a gente vai colocar o leite. Pegando o gostinho, né, Nerta? É, pegando aquele tempero. Agora a gente vai colocar o leite. Sim. Só o leite, tá? Sem o amido de milho. Colocou o leite. A gente coloca o leite, dá uma mexidinha. Aham. E coloca também o caldinho. Aquele caldinho que você temperou. Aquele caldinho que a gente reservou. Do frango. Opa. Opa. E aí, praticamente pronto o nosso creme de galinha. Quase prontinho. A gente vai colocar um pouquinho de amido de milho. Você dissolve no leite duas colheres de sopa de amido de milho e coloca aqui dentro. Se não engrossar, você dissolve um pouquinho mais. Então tá, já já eu volto de novo pra cá, viu? Gente, que maravilha. Adoro creme de galinha. Bora comer creme de galinha. Beijo, Roberta. Até amanhã. Até amanhã.